A minha prima arranjou um namorado O nome dele ela diz que é o pão Vou chamar de pão doce, vou chamar de pão fofo Eu chamo é tipo um xuxu É xuxu pau Aquele pau Que ela chama é o pão duro do padeiro Eu já falei pra Maria que o namoro é ser futuro Namorar com um padeiro, se o padeiro é um pão duro Eu chamo é tipo um xuxu É xuxu pau Senhoras e senhores no teclado Jorge Biba Ai-ai-ai, ai-ai-ai Hanging up a big monkey man Ai, 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 ai Hanging up a big monkey man I never saw you, I he завершaram você Hanging up a big monkey man I never saw you, I that he오 Hanging up a big monkey man It's no life, it's no life Hanging up the big monkey man It's no lie, it's no lie Hanging up the big monkey man Mas o viado do padeiro era um cavalo do safado Quatro negras, minha prima se fingiu de namorar Na força ou a coitadinha, a soldada Raqueta, eu disse não beia por seta Pro, pro xoxopal 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 Pro xoxopal